Eu já rodei muito chão Que inspiração Oi, as terras de violentos Tem paulista, tem mineiro Tem Brasil O coração Aqui tem que tudo tem, sim senhor Tem mulher bonita e apaixonada eu tô E pra rapaziada, morena, arrumada Moda de viola e cerveja gelada Pra aguentar o calor Eu já rodei muito chão Já cantei pra muita gente Conheci muitos lugares Mas aqui é diferente Gosto muito desta terra Fonte de inspiração Oi, as terras de violentos Tem paulista, tem mineiro Tem Brasil O coração Aqui tem que tudo tem, sim senhor Aqui tem que tudo tem, sim senhor Tem mulher bonita e apaixonada eu tô E pra rapaziada, tem que tudo tem, sim senhor E pra rapaziada, tem que tudo tem, sim senhor Tem mulher bonita e apaixonada eu tô E pra rapaziada, morena, arrumada Moda de viola e cerveja gelada Aguentar o calor Oi, lugar que não renda, ninguém aguenta Este sufoco Foi lugar abafado Uma apaixonada que dura pouco Eita saudade feia Que chicoteia e surra doído Eita paixão sem jeito Que dói no peito Eu estou perdido Foi pro sul e fui pro norte Espangue no exterior Mas mesmo sem passaporte E a paixão me acompanhou É triste o lugar que vivo Com razão é que reclamo Moro no lado de fora do coração E quem eu amo Oi, vida amargurada Quando a dor que sinto Neste momento em meu coração Oi, que saudade dela Não aguento mais O lá na vendinha Toma um pingão Oi, vida amargurada Quanto a dor que sinto Neste momento em meu coração Oi, que saudade dela Não aguento mais O lá na vendinha do mal pingão Ela foi embora Partiu pra longe Eu fiquei sozinho Ela foi chorando Sentindo pena em me deixar Qualquer dia desse E fico de fogo E fico de fogo E saio suando Onde ela mora Juro por Deus Juro por Deus Que eu vou morar Oi, vida amargurada Quando a dor que sinto Neste momento em meu coração Oi, que saudade dela Não aguento mais O lá na vendinha Toma um pingão Alô, moçada Vamos agitar com o Jade Jefferson Nós capota, mas não breca Caprichação, falei Toque uma moda pra nós O modão é brasileiro Com viola e sanfona Seu Zé Com zabumba e pandeiro Toque uma moda pra nós O modão é brasileiro Com viola e sanfona Seu Zé Com zabumba e pandeiro Nós temos chique E bonitão Tamo garrado Na cintura da moleca Semos maluco Semos doidão No pé de bote Nós capota, mas não breca Temos cachaça Temos pingão Nós tá na moda Caixa jeans e botinão Temos dinheiro Temos carrão E pro boteco Nós vai tudo de avião Toque uma moda pra nós O modão é brasileiro Com viola e sanfona Seu Zé Com zabumba e pandeiro Toque uma moda pra nós O modão é brasileiro Com viola e sanfona Seu Zé Com zabumba e pandeiro Seu Zé 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 Segura aqui Trupe Calí Grudado nela Arrasa a bota Pelo salão Nós temos uma turma Do capota Mas não breca Tamo na moda Muito legal É internet DVD e celular E o endereço Pra contato É de graça É pingaiada Sabundo com barra cachaça Toque uma moda pra nós O modão é brasileiro Com viola e sanfona Seu Zé Com zabumba e pandeiro Toque uma moda pra nós O modão é brasileiro Com viola e sanfona Seu Zé Com zabumba e pandeiro Sendo charmoso Vou pro bailão Segura aqui Trupe Calí Grudado nela Arrasa a bota Pelo salão Nós temos uma turma Do capota Mas não breca Tamo na moda Muito legal É internet DVD e celular E o endereço Pra contato É de graça É pingaiada Sabundo com barra cachaça Toque uma moda pra nós O modão é brasileiro Com viola e sanfona Seu Zé Com zabumba e pandeiro Toque uma moda pra nós O modão é brasileiro Com viola e sanfona Seu Zé Com zabumba e pandeiro Toque uma moda pra nós O modão é brasileiro Com viola e sanfona Seu Zé Com zabumba e pandeiro Toque uma moda pra nós O modão é brasileiro Com viola e sanfona Seu Zé Com zabumba e pandeiro Com viola e sanfona Seu Zé Com zabumba e pandeiro Com viola e sanfona Seu Zé Com zabumba e pandeiro Aô, três mãos de mar Vamos jogar o jogo da douradinha Morena, vamos jogar o jogo da douradinha Morena, vamos jogar o jogo da douradinha Se eu perder, você me ganha Se eu ganhar, você é minha Ai, morena O povo tá reparando Modelo do seu vestido É curto adiante, atrás, cumprido É moda matar, rapaz Curto adiante, cumprido, atrás Morena, vamos jogar o jogo da douradinha Morena, vamos jogar o jogo da douradinha Se eu perder, você me ganha Se eu ganhar, você é minha Quatro coisas nesse mundo Que o meu coração tormenta Cavalo, trotão, casa goterenta Moleque chorão e mulher ciumenta Mas pra tudo se dá jeito Cavalo, trotão, beganha Moleque chorão apanha A casa a gente reteia Mulher ciumenta, dorme na peia Morena, vamos jogar o jogo da douradinha Morena, vamos jogar o jogo da douradinha Se eu perder, você me ganha Se eu ganhar, você é minha Ai, morena O povo tá reparando Modelo do seu vestido É curto adiante, atrás, cumprido É moda matar, rapaz Curto adiante, cumprido, atrás Morena, vamos jogar o jogo da douradinha Morena, vamos jogar o jogo da douradinha Se eu perder, você me ganha Se eu ganhar, você é minha Quatro coisas nesse mundo Que o meu coração tormenta Cavalo, trotão, casa goterenta Moleque chorão e mulher ciumenta Mas pra tudo se dá jeito Cavalo, trotão, beganha Moleque chorão apanha A casa a gente reteia Mulher ciumenta, dorme na peia Oh, catira, moçada Morena, vamos jogar o jogo da douradinha Morena, vamos jogar o jogo da douradinha Se eu perder, você me ganha Se eu ganhar, você é minha Morena, vamos jogar o jogo da douradinha Morena, vamos jogar o jogo da douradinha Se eu perder, você me ganha Se eu ganhar, você é minha Vai lá! Morena, vamos jogar o jogo da douradinha Morena, vamos jogar o jogo da douradinha Se eu perder, você me ganha Se eu ganhar, você é minha Morena, vamos jogar o jogo da douradinha Morena, vamos jogar o jogo da douradinha Se eu perder você me ganha, se eu ganhar você é minha Meu amor, os dias de mim não sei onde ela está Ela tem muitos parentes no estado do Paraná Não sei se está em Londrina, Ponta Grossa, Marilha Faz cabelo, Curitiba, Palmeiras e Paranaguá Faz um outro dia foi, fui procurar a menina Passei pro Jacarezinho e Santo Antônio da Platina Fui a Cornelio, Procópio, Bandeirantes e Londrina De Rolândia e Arapongas, fui parar em Tomazina Bebinei a Fofiarama, Pirapó e Mandaguali Fui a Jandaiatsu, Marei Alves e Sarandim Segui pra Nova Esperança, fui a Paraná Bahia Procurei naquelas bandas, Terra Rica e Luana Uniflor e Flora e Flora e Flora e Flora e Flora Meu amor fugiu de mim, não sei onde ela está Ela tem muitos parentes no estado do Paraná Não sei se está em Londrina, Ponta Grossa, Marilha Cascavel, Curitiba, Palmeiras e Paranaguá Vambora, Gaiteiro Segui pra Almoaramba, Altonia e Porão Vamo, recatou meu rão Se a morte o piratão E se vem por é capã Almoaramba, Altonia e Marilha Apoio 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 Apoio